Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo, o vídeo hoje é vídeo de favoritos do mês Mas antes de começar para vocês, os meus queridinhos do mês de fevereiro Eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo para mim Me dá um joinha, que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão Mas não pode esquecer de clicar no sininho de notificações também, tá bom? E é isso, vem comigo Então vamos lá gente, eu separei algumas coisinhas que foram favoritas esse mês de fevereiro Para compartilhar com vocês e vamos começar Vou começar com esse produtinho aqui gente Sim, é a geleia de vaselina, tá? 100% pura da Vazenol Esse produto aqui gente, é um produto multiuso, eu uso ele para várias coisas Mas esse mês eu quero destacar para vocês que eu usei muito ele na minha orelha Até estou sem brinco agora, mas eu não sei se já comentei alguma vez aqui no canal, talvez não Mas eu sou alérgica à bijuteria, ou seja, se eu usar qualquer brinco de bijuteria por algum período Não precisa ser um período muito longo não, tá? Minha orelha já fica vermelha, às vezes inflama E o que eu tenho feito para conseguir usar as minhas bijus gente? Eu passo um pouquinho da vaselina na orelha antes de colocar o brinco Gente, vocês não sabem a diferença que isso fez na minha vida Sério Não deixo nunca mais de fazer isso antes de colocar as minhas bijus Porque não irritou mais, não inflamou mais, não ficou mais vermelho Então, além de várias outras funções que ela tem, essa é uma dica assim ó, excelente Outro produtinho que terminou gente, foi o meu Primer Mágico Unicórnio da Diva More Ele é um produtinho que você pode aplicar tanto antes da maquiagem como um primer Ou antes do hidratante, que normalmente é a forma que eu uso Então você pode usar ele como um tratamento Porque ele tem extratos naturais antioxidantes Então a função que eu gosto de usar ele é antes do meu hidratante Ele é um produtinho de fácil absorção para a pele Deixa a pele sequinha, mas sem ressecar a pele Pelo contrário, ele hidrata a pele E ele tem extrato de açaí, hortelã, papaya, pitanga e oliva Então ele é muito rico em vitamina C também É um produtinho top com precinho maravilhoso A média de preço dele é de 20 reais Outro produto gente, é um pincel, sim, pincelzinho Esse aqui é o pincel de contorno da Ruby Rose É o F05 Gente, eu não estou conseguindo mais usar nenhum outro pincel Eu acho que até já favoritei ele no vídeo passado Do mês passado, não tenho certeza Mas, gente, eu estou... Eu não consigo mais usar outro pincel para fazer contorno Porque ele tem um tamanho pequenininho Que encaixa muito certinho aqui nessa região, gente E ele é muito macio Eu estou realmente apaixonada por esse pincel Não estou conseguindo mais usar outro pincel para contorno Isso aqui está ficando sério Agora vamos para as maquiagens do mês Que foram as minhas favoritas Gente BB Cream da Missha É um BB Cream que eu sei que é bastante conhecido Muita gente usa e ama também E preciso declarar o meu amor por esse produto, gente Ele é realmente muito bom Só que não acabou Sim, vai entrar no vídeo de acabados também Porque ele terminou Porque ele tem uma cobertura muito boa Ele tem um acabamento muito bonito na pele E ele tem fator de proteção 42 O que potencializa a nossa fotoproteção Então assim, gente Se você tiver oportunidade de comprá-lo Eu recomendo, tá? Aqui no Brasil ele custa um pouco caro Na verdade, não um pouco Mas muito caro Tá? Mas se você tiver condições de investir Vale a pena, tá? É um produto que realmente compensa Porque além de fator de proteção Ele tem outras funções também Inclusive de tratamento da pele Promete clareamento da pele e tal Eu não consegui ver esse tipo de... De ação nele na minha pele Porque precisa ser com uso contínuo E como vocês sabem Eu sempre tô fazendo a rotação dos meus produtos Então eu não mantenho Mas eu acredito que se você manter uma rotina com ele De usar ele todos os dias Ele vai te dar essa... Essa ação clareadora na pele também, tá? Então é um produtinho que realmente vale muito a pena Eu acho que se você conseguir comprar fora A gente acaba saindo mais barato, tá? Mas é... Vale a pena testar Outro produtinho, gente É esse produto aqui da Mary Kay Que é uma loção matificante Então como que eu uso ele, gente? Eu uso ele antes da maquiagem como um primer E eu sinto que realmente Ele dá uma matificada na pele E ele dá uma controlada na oleosidade também Às vezes que eu usei ele Eu senti que minha maquiagem ficou por mais tempo sem oleosidade O que eu achei muito, muito bacana Ele tem uma textura bem fluida Ele é bem liquidozinho, assim Bem fluidinho É um creminho que você passa Ele some na pele Deixa a pele sequinha E faz com que a tua maquiagem dure mais tempo também Sem oleosidade excessiva Paleta Mischief Manks da MAC Gente, eu tô num caso de amor com essa paleta Esse mês, assim Vocês sabem que eu troco de paleta Na metade do mês, né? E eu usei nos últimos 15 dias Essa paleta aqui E, gente Essa paleta é maravilhosa Então ela faz parte dessa linha da MAC Que é a MAC Girls Tá? Tem várias outras paletas A minha é essa daqui Que tem a embalagem de oncinhas Que é a coisa mais linda, né? E as cores que ela vem São essas aqui Tá vendo? Então são tons bem quentes Ela tem esse produto maior aqui Que seria um iluminador, né? Mas ele tem um tomzinho assim dourado Tá vendo? Então dependendo da pele Ele vai funcionar mais como um bronzer Ou um top bronzer Pra você jogar por cima do bronzer Mas você pode usar ele também como sombra Eu usei ele como sombra também esse mês As sombras mate são bem pigmentadas São macias E esfumam muito bem E as sombras cintilantes Têm um brilho muito bonito Por exemplo Essas três aqui, ó Elas têm partículas de brilho Um pouquinho maior Um pouquinho de glitter Então fica lindo Fica um brilho lindo na pálpebra Esse daqui E esse laranjinha aqui Já tem um brilho mais acetinado Tá? Então é um brilho mais discreto Mas a paleta é fantástica, gente Essa aqui vale a pena Eu sei que tem pessoas que não gostam das sombras da MAC Mas se você tem uma impressão ruim das sombras da MAC Eu sugiro que você teste essa daqui, gente Eu tenho certeza que vocês vão amar Porque realmente eu sinto que a qualidade dessas sombras aqui É superior às tradicionais que a gente tá acostumada Eu não sei o que acontece Eu tenho algumas paletas da MAC Que tem realmente as sombras mais durinhas Então é um pouco mais difícil Mas essas aqui esfumam lindamente São bem pigmentadas Então vale a pena, gente Vale muito a pena mesmo E o último produtinho, gente É um produtinho de edição limitada Me desculpe Mas acho que vocês não vão conseguir encontrar Mas eu precisava mostrar pra vocês Que é essa paleta de iluminadores da Laura Mercier Ela foi uma edição limitada Se não me engano de uns dois anos atrás E ela vem com quatro cores de iluminador Ela vem com esses quatro tons aqui O que eu uso mais são esses três aqui Mas é essa cor aqui Que é um tom assim, champanhe Esse rosado aqui fica lindo também Então dependendo da maquiagem Se a maquiagem puxar mais pros tons de rosa Esse iluminador fica lindo O dourado também é incrível E esse tom aqui é um tom mais de bronze mesmo Tá vendo? Então, ele é lindo, gente Olha só Ele tem uma cor muito bonita A qualidade é muito bonita Eles tem um brilho que não é um brilho tão estourado É um brilho assim mais sutil Eu acredito que aqui no Brasil Deva ter iluminadores individuais Da Laura Mercier Nesse estilo aqui Essa aqui especificamente Foi uma edição limitada Mas eu digo em termos de qualidade A textura mesmo dos iluminadores Eles são bem durinhos assim Digo durinhos Porque eles não esfarelam muito na hora de aplicar Não fazem muita bagunça Então é bem bacana E fica um brilho muito bonito E é isso, gente Foram esses os meus produtos favoritos do mês de fevereiro Vocês viram que não tinha muita coisa Mas foram coisas que realmente fizeram diferença pra mim esse mês Que eu realmente gostei muito E eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau